A Beta dos Vingudos tá disponível pra que todo mundo no PS4 consiga testar também, a galera do Xbox One e PC que fez a pré-compra, né? O jogo ele tá divertidíssimo e adivinha só, mesmo na Beta é possível encontrarmos aí lugares secretos que inclusive vão te dar itens únicos no jogo e uma missão extra também. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Marvel's Avengers e algumas dicas bacanudas aí pra você aproveitar no máximo a sua Beta nesse final de semana, tá? Hoje, dia 15 de agosto de 2020, segundo final de semana de Beta dos Vingadores, como eu falei pra vocês, Todo mundo que tá no PS4 consegue acessar a Beta aberta e todo mundo que fez a pré-compra do jogo no Xbox One e também PC tem acesso à Beta fechada. No próximo final de semana, dia 21, vai ser Open Beta pra todo mundo, tá? Galera, essa versão, como eu já comentei pra vocês aqui no canal, meu, tem muita coisa pra fazer. E dentre elas, existem locais aí escondidos no mapa pra que você espie e consiga itens únicos que não serão achados em outros lugares. Como eu falei, inclusive um item que vai te dar acesso a uma missão oculta na Beta, cara. Pois é, se você é limpa-mapa igual o Liu, já deve ter encontrado tudo isso. Caso não, fica aqui a dicasinha marota. A primeira localização oculta que eu vou mostrar, pessoal, está na missão Realidades do Stark. Nessa missão, antes mesmo de chegar no objetivo final, né? Cara, dá uma explorada, fique andando ou voando, né? Pela mata extensa e tal, até que um pequeno radar apareça na sua tela. Geralmente, isso passa desapercebido pra muita gente, né? Eu perguntei pros meus amigos, a maioria da galera, tipo, nem viu isso aí. E a primeira vez que eu joguei, eu também nem me atentei. Na segunda vez, passando pela fase, eu falei, caramba, o que é isso aqui e tal? Então, apareceu o radar? Agora, siga o caminho que ele indica. Você vai saber, né, se tá ou não indo pro caminho correto, conforme o número for diminuindo, indicando a sua aproximação da localização. Chegando ali, você vai ter um pequeno dispositivo no chão. Interaja com ele e o chão vai se abrir. Pronto, só descer e fuçar cada espacinho, pessoal. Aqui, você vai encontrar alguns itens interessantes, mas o principal de todos eles é, de fato, o item por nome COFRE. Tá vendo aí? Coletar esse cara em específico vai te dar acesso a uma missão única e exclusiva na beta. Por isso, esse lugar é tão importante. Fora ele, você vai coletar aí também outros itens legais, como a Pedra de Norm e o ISO 8 vermelho. Eu não encontrei esses carinhas em outros lugares. Só aqui. O segundo local oculto, ele tá na missão Domando o Titã. Sim, aquela missão onde você enfrenta um dos bosses da beta, né? Aquele robôzão gigante, terrível lá. Nessa missão, pessoal, em determinado momento, bem antes de você chegar no boss, você vai estar neste lugar. Olha só. Para isso, você precisa explorar todo o ambiente e ativar alguns dispositivos específicos. Isso mudou nessa segunda beta. Na primeira, eram uns dispositivos no chão, cara. Você tinha que quebrar uma travinha no chão e ativar, né? Só que agora não. Agora são esses dispositivos de parede. Se eu não estiver enganado, são apenas cinco, tá? Procure nas salinhas ao redor, vai lá, ativa. Quando você ativar o último, você vai perceber um sinal, né? Eles vão ficar verde. Aí, é só voltar para aquela sala central ali, onde tá o chão, né? E, sei lá, pedir para o Hulk dar aquela ajudinha básica, né? Ficou fácil. Só descer e coletar todos os itens ocultos. Bom, vocês se lembram daquele item por nome cofre, né? Que nós pegamos lá na primeira localização. Galera, agora, quando você acessar o mapa de missões, vasculhe por ele até encontrar uma nova missão de nome Tundra Nevada. Pessoal, na moralzinha, de toda a beta, essa é a missão com o maior número de loot, cara. O maior número de itens especiais para você buscar, pegar, explorar, né? São diversas localizações e, olha, cada uma dela vale muito a pena. Só você apertar o direcional para cima, vai aparecer ali todas elas. Vai atrás de cada uma, tá? Durante a sua exploração nessa missão, outro radar vai aparecer na sua tela. Da mesma maneira que nós fizemos lá atrás, repita aqui. Vai atrás dele, olhando pelos lugares onde ele está indicando, tendo como referência os números diminuindo, até encontrar outro dispositivo no chão. Ative e você vai ter acesso ao cofre especial da beta. Mas não se anime, não. Muitas ondas de inimigos vão estar esperando você lá embaixo, cara. Lá, como eu falei, você vai encontrar um baita cofre com segredos para você poder desabilitar, pessoal. Existem cinco terminais ali, onde o cofre vai te dar uma sequência de número e você vai ter que ir por esses terminais, né? Ativando cada um deles, seguindo a numeração que o cofre for te dando. Só que enquanto você faz isso, obviamente muitos inimigos vão aparecer. Inclusive, alguns deles vão tentar hackear os seus terminais quebrando a sequência que você está montando. Então, meu, vá preparado porque a guerra é tremenda. Mas no final, assim que você fizer todos os puzzles, o cofre vai se abrir e muita coisa boa você vai encontrar. Inclusive, um item épico para o seu personagem, cara. No meu caso, um baita reator de nível 22, no qual eu upando ele até o máximo, aí chegou no nível 32, com atributos muito significativos para o meu gameplay. Então, pessoal, vale muito a pena ir atrás desses danados aí. Não se esqueçam também, tá? De dar uma passada lá no site da Square para liberar algumas placas de heróis exclusivas no jogo. O link eu deixo aqui na descrição. É bem simples, tá? Você vai entrar lá, loga com o seu usuário da Square, o mesmo usuário que você criou no jogo, tá? E resgate as suas placas. Cada uma delas vai pedir aí uma coisinha boba, como visite a página da Square no Face, visite a conta da Square no YouTube e tal. E cada coisinha dessa que você for fazendo vai liberando uma plaquinha para você. Bem de boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem a beta no máximo. É só um final de semana. No próximo, né? Vai ter de novo liberado para todo mundo. E eu não sei se essas missões que nós estamos jogando aqui e terão, né? Na versão final. Se sim, é óbvio que esses itens estarão disponíveis lá também. Então, cara, aproveite, guarde esse vídeo com carinho e deixe o seu like aqui para nos ajudar. Beleza? Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram está te esperando e os links também estão todos na descrição. Vale lembrar também que até dia 31 você tem 10% off de desconto em qualquer peça da Iron Studios, tá? Usando o cupom GAMERLIOAZIOMINICO, beleza? Não serve só para os Minico, mas para tudo o que tiver no site. Então, até dia 31 desse mês, vai lá, aproveita, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!